Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para a página 62 e vamos, olha lá, começar nosso projetinho sobre criança brinca, criança não trabalha, tá bom? A gente vai começar falando que criança gosta de brincar. Olha só essa imagem, quantas crianças estão brincando? Qual é o nome dessa brincadeira? Brincadeira de roda, olha lá, tem três crianças e brincadeira de corda, né? Estão pulando cordas, crianças. Existem brincadeiras muito divertidas, algumas foram criadas há pouco tempo, mas outras são bastante antigas. Vocês vão precisar, olha lá, primeira coisa, vocês vão precisar pintar o título. Isso daqui é um poema. O que é um poema? Um texto escrito em versos, tá bom? Vamos começar? É preciso saltar, o corpo aguenta. Dê um a cinquenta, e que tal tentar? Dê um pé até cem, passar de um cento, exige talento. Olha só, essa poesia, ela tem várias rimas, olha lá. Alto arco, baixo barco, tira caipira, são as rimas, tá bom? Que fazem com que ele se torne uma poesia, tá bom? Uma poesia que é feita de versos e rimas. Para iniciar, qual é a sua brincadeira predileta? Escreve aqui, de casinha, de boneca, de bola, escreve aqui a brincadeira que vocês gostam. Você acha que todas as crianças têm tempo para brincar? Vocês acham sim, ou vocês acham não? Escreve aqui também, tá bom? Na próxima página, a gente vai trabalhar, olha lá, jogos e brincadeiras. Você passa algumas horas do dia na escola. Nesse caso, a gente passa estudando em casa, né? Quando volta, você faz as suas tarefas escolares, ajuda em casa e brinca. Quando você brinca, você desenvolve a imaginação, aprende a conviver com outras crianças e a respeitar regras. E tem mais, brincar faz bem a saúde. Olha que gostoso que é brincar. Vocês vão pegar duas cores agora. E vocês vão, olha lá, pintar de azul as brincadeiras, as ilustrações, se for uma brincadeira que você brinca com outras pessoas. E vocês vão pintar de vermelho, se for uma brincadeira, que você pode brincar sozinho. Então, vamos começar. Brincar de esconde-esconde. A gente pode brincar sozinho? Não. Então, a gente vai brincar, vai pintar de azul, porque a gente precisa de umas três crianças, pelo menos. Jogar bolinha de gude. A gente pode brincar só com uma criança ou com duas? Com duas. Então, vou pintar de azul. Brincar com animal de estimação. Eu posso brincar sozinho ou eu preciso de outra pessoa? Não. Então, eu posso brincar sozinho. Pinta de vermelho. Jogar no computador ou no celular. Eu preciso brincar com alguém ou eu posso brincar sozinho? Sozinho. Então, pinta de vermelho. Jogar bola no parque. Eu posso jogar sozinho? Bola. É chato, né? Precisa de alguém pra brincar com a gente. Então, pinta de azul. E brincar com bloquinhos, de brinquedos, essas coisas? Posso brincar sozinho, tá bom? Então, existem brincadeiras que eu posso brincar com crianças e eu posso brincar sozinho tranquilamente. E vocês vão circular as brincadeiras que você mais gosta. Dessas seis aqui, qual é aquelas que vocês mais gostam? Ou uma ou duas. Circula com um lápis bem forte, tá? Pra professora ver, tá? Não é só com lápis de lição, não. Pega um lápis ou uma canetinha, tá bom? Agora, a gente vai pra próxima página. Olha lá. Vocês sabiam que antigamente, olha lá, a bolinha de gude, ela era, sim, o máximo. As crianças adoravam brincar. E pergunta pra mamãe, ou pro papai, ou pra avó, ou pro vô, se eles brincavam ou se eles conheciam. Olha que foto antiga, tá? Você pode brincar em casa, na escola, no quintal, em muitos lugares. Quando possível, na rua também, que é gostoso. Mas, tomar cuidado hoje em dia. Antigamente, era muito comum as crianças brincarem fora de casa, em lugares próximos às suas residências. Hoje, ainda acontece nas cidades pequenas, mas nas cidades grandes, muito difícil, né? Por causa da violência, né? De pessoas ruins nas ruas. Então, a gente não fica fora de casa sozinho. Olha lá, crianças brincando de bolinha de gude, lá no Rio de Janeiro. Olha que legal, eles brincando. E aqui, olha lá, crianças brincam no parquinho, tá? Em São Paulo. Olha que gostoso, vocês lembram? Essa é a foto 1, essa é a foto 2. No lugar em que você mora, as crianças podem brincar na rua ou em praças, como crianças nas fotos. A gente até pode brincar, né? Só que com a mamãe perto. Sozinha não, tá bom? Então, vocês colocam aqui. Sim, a gente pode brincar, né? Com cuidado, né? Com a mamãe perto. Os seus brinquedos e brincadeiras são os mesmos de antigamente? Quem aqui já brincou de bolinha de gude? Quem aqui já brincou no parquinho? Então, a bolinha de gude é antiga, mas a gente brinca até hoje. Então, a bolinha de gude é uma brincadeira, que depois a gente vai descobrir de onde que surgiu, tá? E ela é antiga e a gente brinca até hoje. Olha que legal. Então, os brinquedos e brincadeiras são os mesmos de antigamente? Alguns sim, né? Então, vocês podem colocar sim. Outros não. Outras brincadeiras, como o computador, não existiam antigamente, tá bom? Mas vocês vão falar dos seus brinquedos. Aqui. A palavra no quadrinho abaixo aparece nesse capítulo, antigamente. Vamos fazer uma frase com essa palavra, antigamente? Uma frase que a gente poderia fazer é Antigamente, meu vô brincava de bolinha de gude. Vamos escrever isso? Então, vamos lá. Antigamente, meu avô brincava. Vamos lá, todo mundo copiando, hein? Ó, depois a gente vai tirar uma foto pra vocês. Brincava. De bolinha. Ixi, acho que não vai caber. Bolinha. De gude. O meu não vai caber, ó. O gude. Ponto final. Tá? Você conhece alguma brincadeira de antigamente? Bolinha de gude. Então, coloca assim. Tá? Coloca aqui no cantinho. Sim, eu conheço a bolinha de gude, mas só assim você pode colocar. Tá bom? E aí, eu conheço a bolinha de gude. 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 Obrigado.